Gente, Brie, segunda aula dela, aqui, sendo que pulava, sem controle nenhum com o dono, sem obediência nenhuma, sem controle, e o que a gente tá buscando? Ó, ó, controle, com movimento, ó, controle, ela pode pegar a hora que ela quer, ó, ó, assim, muito bem, não é a hora que ela quer, quando ela quer, é a hora que eu permito, não, 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 muito bem, eu levo até ela, muito bem, ó, eu levo até ela, de pé, muito bem, gente, certo, entenderam? O Facine tá louco, ela não deitava, o Facine, porque é assim, o Facine tá acompanhando, trouxe o cachorro dele, que é uma malamute do Alasca, chegou ontem, aí nós filmamos, e tem um amigo nosso, em comum, não vou citar nome, que é conhecido, cria pastores alemães, e, é, eu vou falar, me surpreendeu, de ele, de falar, que, pra ele não trazer o cão aqui, e aí, o Facine falou, não, eu vou te mostrar, é, a diferença, o que é, você tem uma ideia totalmente errada, você já foi lá? Não, nunca foi, você viu ele treinar? Não, nunca vi, ele nunca viu eu fazer isso, em duas aulas, um pastor alemão, esse pastor alemão, não costuma citar o nome, mas eu vou falar, do Max Macedo, da linhagem dele, o cachorro é uma bala, o cachorro é uma bala, só que o dono não sabia como fazer, ele tinha uma Ferrari, só que não, foi lá num, como chama? Não, não pôs no stage, não controlou, não equalizou a Ferrari, ela tava com o freio totalmente errado, e tal, tal, aí ele equalizou, foi lá fazer um curso de piloto, e botou na mão de um cara que conhece, Ferrari voltou da 330, e ele sabe conduzir ela, essa é a Ferrari, totalmente descontrolado, o que nós estamos fazendo? Equalizando a Ferrari, não, vamos equalizar, isso, ó, tô ajustando, ó, ó, tô ajustando a Ferrari, e aí o que acontece? Eu vou ensinar ele a pilotar, a pilotar, ó, a pilotar, pilotar, e deixar essa Ferrari uma bala, e deixar a Ferrari uma bala, 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 ó, muito bem, Entenderam? Aqui a gente trabalha o cão, transforma o dono, e faz ele entender a funcionalidade da cabeça do cão, não adianta você querer algo, cão, sem ter conhecimento de como funciona a engrenagem da cabecinha dele, Como ele falou, ó, não fica assim, ela pula, ela arranha, na hora que eu fui pegar, me arranhou, pula, é assim, só que na hora que eu quero o controle, ó lá, deitou e relaxou, porque ela viu, ó, olha o meu jeito, e olha o jeito dela, eu relaxei, ela relaxou, aí eu vou, ó, aprumei, fiz ela aprumar, Se eu relaxo, daqui um pouquinho ela, relaxa, ó, vamos ver uma coisa? Nunca fez, Aí, vamos, aí, vamos, aí, vamos, eu tô desafiando ela aqui, ó, ó, aí o que acontece? Eu quero dar uma ajudinha pra ela, ó, pronto, aí, ajudei, ó, lá, ó, você viu que ela foi ver? Eu pus ela, aí ela foi ver o que é isso que eu fiz? Aí, vamos pra segunda etapa? Ó, desce, ó, vem, vamos, sobe, vamos, sobe, vai, vamos, não, vamos, aí, muito bem, vem, desce, aqui, vamos, 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 vai, aí, não, 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 não de trás, isso! Segunda vez Fizemos? Fizemos Brin Vamos lá Terceira vez Brin Vamos Vamos, não Por que? É plástico Aê, garota Agora ela foi Isso, muito bem Aí, ó Isso, vamos ajudar Para não subir, não cair Aê, pronto Eu mostrei para ela, ó Te dou segurança, não vai cair Senta Sobe Aê, pronto Aí ela entendeu o que eu quis Aí o cara fala, cara, o cara é mágico O cara é feiticeiro, não Eu tenho técnica, conhecimento e metodologia E aí eu faço acontecer É assim que a gente tem que fazer Aí o cão foi lá E quase derrubou o negócio E eu nem prestei atenção Aí você manda o cão subir Caiu Nossa, burro Não, burro sou eu que não dei auxílio para ele Ele não sabe que aquilo cai Eu sei E aí o que eu faço? Mostro para ele Que não precisa ficar com medo Porque eu vou dar segurança para ele O que é dar segurança para ele? Apoiei Vem Sobe Vamos Pronto Você viu? Ela olhou Você viu que show? Ela olhou Para ver se eu estava apoiado Para dar segurança Agora, ó Vem Não vou falar nada Ó Pronto Entendeu? Vai Desce Entenderam como funciona? Como funciona a cabeça do cão? Passa a mão nela Passa a mão nela Passa a mão Isso Deu Sai fora Entenderam? Passa de novo, Suzana Suzana é nossa cobaia aqui Nossa figurante Encosta Isso O que ela fazia antes? Antes que eu estou falando Um dia atrás, tá? Não é um mês Dois meses atrás Afasta dela Vem para na frente dela Agrada? Muito bem Muito bem Afastou Vocês entenderam? Antes ela Plau Duas patas Ela tomou duas correções Ela entendeu Então eu paro Sento Vamos fazer assim? Facine já confia em mim Vem, Facine Ó Facine Vai encostar Encosta Baixa a mão Isso Pronto Pronto Fica Isso Faz carinho Pronto Ela já entendeu Aí o que que eu entro? Ó Muito bem Aqui ó Isso Toca nela Isso Toca Não Toca Tira a mão Toca Isso O que que ela entende? Carinha é bom Ela ganha petisco Quando eu permito Lá na frente É o que ela põe de guarda Aí eu vou mudar a cabeça dela O outro Eu permitir Ela tem que permitir Na hora que eu falar Atenção Acabou a brincadeira Se tentar tocar Vai levar a mordida Aí eu mostro Pra que que serve Isso aqui ó Eu mostro pra ela Pra que que serve Pra que utilidade tem Não é só pra rasgar Comida e comer Ela não matou Isso é de ontem Você me acompanhou ontem A aula e tá acompanhando hoje Então assim A diferença é realmente gritante De um dia Só que aí a gente fala Aí É quando a gente fala assim Ah o pessoal mostra Malinois Mostra a pastora Lógico Mostra um cão De alta genética É Tem que dar os parabéns Porque Queira que me queira O Max Macedo É um cara top Tem que tirar a linhagem top Quem quiser um pastor alemão Top Linhagem top De trabalho Pode procurar o cara O cara tem a linhagem Não precisa nem falar Olha o segundo A segunda aula da cadela Ó Ó Ó a rapidez Ó Ó Ó Ó pronto Vamos ver o que que é O temperamento E o que que é Cachorro Ó Ó Ó Ó Ó Ó Segunda aula da cadela Ó Ó Vem Isso Ó Pronto Tá solta Ó Vem Acabou de aprender Ó Acabou de aprender Você acha que o cachorro é bom? Aqui Isso Você acha que o cachorro é bom? Isso aí Muito bem Brito Então a gente tem que dar parabéns Para as pessoas que trabalham direito E Não conheço o trabalho dele Tô conhecendo agora Uma cadela da cria dele Conheço de ver alguns vídeos dele E o cara Ensina muito bem Não conheço da metodologia dele Mas o pouquinho que eu vi E o Que eu tô vendo Da linhagem da cadela dele Tá respondendo muito bem Então vale a pena Isso é um cão Extremamente Top Memória Suscetiva Fenomenal É isso aí Bri É isso aí Gente Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo Carteiros Tchau 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 Tchau